Nos anos 90, a empresa WRX STI se tornou uma verdadeira lenda das pistas ao conquistar três títulos mundiais de rali para a Subaru. Agora, a marca japonesa mostra que não está para brincadeira ao lançar a nova geração desta fera aqui no Brasil. O novo WRX STI carrega em seu DNA as principais características dos carros de competição da Subaru. Um potente motor boxer, criação integral e desempenho de tirar o fôlego. Para fazer o WRX STI acelerar de 0 a 100 km por hora em cerca de 5 segundos, o motor de 2.5 litros turbo desenvolve 310 cavalos de potência e 40 kgfm de torque. O WRX STI é o carro perfeito para quem gosta de dirigir. O câmbio manual de 6 marchas tem gatos curtos, durinhos e a embreagem é pesada, mas isso é perfeito para quem gosta de ter o controle pleno do carro. O esportivo possui ainda sistemas que permitem controlar o diferencial central e escolher três modos de condução. O sistema de tração do WRX STI envia até 59% do torque do motor para as rodas traseiras, o que dá uma baita agilidade nas saídas de curva. E quando você pisa forte, dá para sentir as costas colando no banco. Além do desempenho, o que chama a atenção é o visual com a frente invocada, escape com quatro saídas, rodas forjadas de alumínio e principalmente a enorme asa traseira, que é funcional. Em termos de equipamentos, o sedã traz ar-condicionado de duas zonas, faróis de xenônio com acendimento automático, teto solar, bancos de couro, sete airbags e central multimídia. No caso deste carro, ele conta com um sistema de som mais simples, por ter sido um dos primeiros a chegar ao Brasil para os testes de homologação. E como praticamente tudo que é bom custa caro, o WRX STI, infelizmente, é para poucos. Para tê-lo na garagem, é preciso desembolsar quase 200 mil reais. Apesar do preço salgado, o WRX STI é um modelo menos comum nas ruas que os esportivos alemães e ainda carrega herança das pistas ao entregar emoção à moda antiga. Se você gostou do vídeo, dê um curtir e inscreva-se em nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho